Fala aí galera no YouTube, tudo beleza? O que eu falo é eu, junto com meu irmão Tinha as coisas aí, Thiago Aqui ó, os gatos estão aqui na frente, ó Os gatos estão aqui, ó Esse preto que eu estou Esse preto que eu estou A gato do seu do clube A gato do seu do tron Ele é gostoso, seu do tron Ele vai pegar muita gente, ó Vai pegar muita gente, igual eu, ó Vai pegar muita gente Não vai pegar muita gente, não, coisa Vai pegar muita gente, não Vai pegar muita gente, né, galera? Vocês viram aí, meu irmão? Vocês ouviram isso, galera? Ele pensou, meu irmão Ele acabou de pegar, mano Olha esse fofo aqui, mano Olha esse fofo Vou levar ele por cima Tchaguluca, Tchaguluca, vai com ele Atrás da bola Atrás do Peppa Pig Tchaguluca, baby Vem, Tchaguluca Vem, Tchaguluca Vem, Tchaguluca Tchaguluca, Tchaguluca Tchaguluca se aproxima Tchaguluca Tchaguluca É Tchaguluca É Tchaguluca É Tchaguluca Tchaguluca Perão Vou dar aqui a mão pra ele Uh E aí mano, esse aqui é pra eu não limpo, não é pra agora não. E aí, cês viram aqui. Só agora mano, eu vou fazer isso pra ele rir. Calma aí que eu vou dar uma pausada aqui no vídeo, cês vão ver. Calma aí. Olha aqui o apareceu aqui, ó. Olha, olha, olha essa pessoa aqui, ó. Essa pessoa aqui, ó, querendo me ter um pedido, eu vou fazer ele brigar. Eu faço ele nesse mesmo. Calma. Olha, Thiago. Olha, o que é isso não? Olha o que é. Olha o que é, né. Eles, tem sua bola. Tem sua bola, meu Deus. Fazer um gol agora aqui, ó. Que é a bola dele, ó. Calma aí. E ao lado de uma marina no conforto, de um belíssimo apartamento, três suites e varanda de treino. E ter lazer ou incluso de um resort completo. Quatro apartas com piscinas, atributos com diversão, jogos, praças, spa, são mais de 300 itens. Visite o decorado. Esse é o negócio. E pode ser um encantamento. Seu porto de encantamento criado pela palmeia. Venha, pois. Mundial Arte, Feira Internacional de Artesanato de Manaus. 17 a 16 de agosto, no estúdio 5, das 15 às 22 horas. Pô, rapaz, deu o quadrado. Pô, é foda, rapaz. Pô, é foda, rapaz. É, pô. Vamos abraços no dia dos pais. Vambora, vambora, vambora. Não dá. Não quer mais, não dá. Vai, guarda isso aqui. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Consegue lembrar de tudo que aconteceu?